Na festa do Júlio de 10 milhão, ele e o Dudu arrumaram a briga. Arrumei uma briga com os caras perigosos, mano. Quem salvou nós foi o DJ Pernambuco. Chegou lá, do nada o DJ Pernambuco, sacou, para, conheço os caras, pá. Aí ele puxou de canto e falou, João, esses caras, mano, é da quebrada perigosa, os caras é nervoso. Aí eu já mudei, né? E por que você arrumou o treto? Porque o Dudu, idiota, cara, você é o loucão da festa do Júlio. Você lembra que não tinha muita bebida naquela festa, né? Nós que foi lá para fora e trouxe muita bebida. Sim, porque era dentro de um lugar muito pico, assim, que não podia. E nós entrou escondido e nós deixou todo mundo louco. E aí quando meu irmão saiu, ele entrou para uma balada do lado. E ele estava comigo e eu queria ir embora, né? A Helena ia pilotar, né? E aí, cadê o Dudu? E aí vou lá na balada buscar o Dudu. Cadê o Dudu? Está aqui dentro. Aí eu cheguei para o segurança e falei, mano, posso só ir aqui na porta? Aqui, eu vou ver se meu irmão está aqui. Aí o cara, não. Tem que comprar o ingresso. Aí eu já falei, legal. 40 conto. Paguei lá, te juro. Eu virei com o ingressinho assim, ó. Meu irmão saindo. Aí eu falei para o segurança, vou devolver, tá? Meu irmão está ali. Não. Perdeu. Não tem como devolver. Segurança fora. Foi. Aí estava putaço trampando lá também, né? Vem um idiota bêbado. Foi cuzão também. Aí eu falei, nossa, você é mó cuzão, hein? Aí ele ficou puto. Mas o cara que estava com ele ficou muito puto. Que era um cara que estava na balada e conhecia ele. E aí ele falou, o que você falou? Eu falei, ah, mano, você não está vendo aí o cara? É mó cuzão, não sei o quê. Aí ele falou assim, é, mano, sai, vaza daqui. Eu falei, ah, já me xinguei. O cara falou, sabe com quem você está falando? Eu falei, eu não estou nem aí com o que eu estou falando, cara. Se eu tivesse medo de homem, eu não sairia na rua, não sei o quê, mano. É, vale então, vale então. Mano, do nada, brotou uns 40 caras dentro dessa festa. Foi soco para todo lado. Tomei soco, não acertei um. Sabe da cara das lutas que você fica assim? Acertei um, tomei um aqui. Eu falei, nossa. E a Elane devia estar suada. E a Elane, não, mano. A Elane gritando. Puxando, mas os caras estão armados. E eu, nossa, mano, cego. E aí, mano, do nada, tinha um cara, o DJ Tang, que era do meu irmão, tinha espancado um cara. E esse cara era brabo. E aí, mano, pra treta. DJ Tang que já participou do caso de família, hein? Do caso de família, né? Indidico. Isso é verdade. É verdade. E aí o Pernambuco veio e apazigou e acabou a treta. E nós entramos no carro e vazou pra Jundiaí. Mas essa foi uma das tretas. Você quase morre no rolê. Quase morro. Eu não vi a arma. Elane falou que tinha, eu não vi. Meu Deus. Eu não vi a arma.